Vem agora a apresentação da Brigada Gurem. A Brigada Gurem, Marcelo, aquela servida na superfície que eu tenho no meu... É sério isso? Você deveria saber melhor do que ninguém que eu sempre falo sério. Quem você acha que eu sou? Sei muito bem quem você é. Aquele grande idiota brigava muito bem. Tem que admitir que você é um suicidante, que você é um suicidante, que você é um dessa coisa. Você se encontra na minha família? Como? Você deveria observar o ciúme da humanidade, não é? Você terá o assento da primeira fila na cabine de Gurem. Gurem o homem, não é? Desculpando a humaniação e a sofrida com suas mãos. Meu corpo me diz o que quer. Você terá o dinheiro. É bom estar preparado. Essa beleza não vai passar. Você disse melhor do que ninguém. O momento em que você desiste é que tudo acaba. Você se lembra? Essa é a broca que rouperá os céus. Irão, vamos fazer aquilo. Aquilo? Isso vai ser divertido. No caminho da espirada, nos caminhos do estilo, os homens e das feras se cruzam. Uma-se o inimigo de outro para destruir o estilo. Pega o caminho da manhã com as próprias novas. União da Chinara, Guremanga, que eu despeço o que eu sou. Vamos, galera! Marcelo Eusli! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!